De novo, Messi volta a tirar a Argentina do sufoco e coloca os irmãos nas quartas de final. Quando tudo se encaminhava para uma disputa de pênaltis contra a Suíça, o baixinho camisa 10 da Argentina deu um passe de presente para Di Maria marcar o tento da vitória. O craque do Real Madrid, que ainda não havia marcado nenhum gol do Mundial, teve a frieza de enganar o goleiro e definir a partida dessa terça-feira na Arena Corinthians. Surpresa! Bélgica vence Estados Unidos por 2x1 em Salvador. Depois de 28 anos longe das quartas de final de uma Copa, os diabos vermelhos garantiram sua classificação contra os garotos do Tio Sam. O último jogo das oitavas de final da Copa de 2014 foi um sufoco até os minutos finais da sua prorrogação, mas a partida diminuiu a média de gols da Arena Fontenova. Agora, na próxima fase, a seleção belga enfrenta os queridinhos de Maradona. A partida está marcada para o próximo sábado, dia 5 de julho, lá em Brasília. Tabela! Quarta e quinta é dia de descanso na Maratona da Copa do Mundo. Mas sexta-feira, o Brasil joga contra a Colômbia no estádio do Castelão. Antes disso, tem um jogaço histórico entre a Alemanha e França no Maracanã. Não perca! Esse foi o Minuto da Copa de hoje. Dá aquela curtidinha no vídeo que a gente volta amanhã com mais. Tchau!